Por toda a minha vida, o Senhor te doarei, Por toda a minha vida, o Senhor te doarei, Posso vir a juro, amor, é mais doce do que o pé, E me tira dessa, da minha vida, o Senhor te doarei, O Senhor te doarei, O Senhor te doarei, E te doarei, E me tira dessa, da minha vida, a minha vida, o Senhor te doarei, Amém. 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 Amém.